Bem-vindos ao Resenha Podcast. Nós estamos já na nossa segunda temporada e hoje temos um convidado muito especial. É o professor Winston Yoshida, todos com certeza conhecem, pelo menos da SBSB. É o professor da Unesp de Botucatu e, principalmente, o nosso editor-chefe do Jornal Vascular Brasileiro. Winston, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. É com grande prazer que eu estou aqui anunciando hoje o nosso primeiro fator de impacto oficial, que saiu pela Clarivete, que é o principal fator de impacto calculado para todas as revistas internacionais de peso. E a nossa revista entrou para a Clarivete no ano passado, em julho do ano passado. E durante esse tempo todo, de julho para cá, foram sendo calculadas as citações que o jornal recebeu ao longo do tempo. E baseado nesse número de citações, dividido pelo número de artigos, é que se calcula o fator de impacto. Eu esperava que fosse colocado já só para o ano passado, porque, em geral, eles calculam em tempo de dois anos. Mas saiu precocemente. E eu fiquei bastante surpreso e uma surpresa muito agradável. Tivemos um fator de impacto bastante expressivo, uma revista emergente como a nossa. E, evidentemente, temos muito a fazer para crescer esse fator de impacto ao longo do tempo. E o que a gente precisa fazer para crescer o fator de impacto? Precisamos só citar o Jornal Vascular Brasileiro. Nós temos ótimos artigos para serem citados. E convoco todos a fazerem esse esforço de citação do jornal para que, no ano que vem, por exemplo, tenhamos dobrado o nosso fator de impacto. Então, sabe isso? Isso é um orgulho para nós, da Sociedade Brasileira de Jornalismo e Cirurgia Vascular, porque o que pesa numa sociedade de especialidades é exatamente o impacto do seu jornal. E, pela primeira vez, nós estamos tendo uma sociedade com jornal de impacto internacional. Então, isso é muito bom. E eu peço a vocês, o mesmo que o Winston acaba de falar, vamos publicar na nossa sociedade, vamos publicar no Jornal Vascular Brasileiro. Ele já tem um fator de impacto expressivo para o primeiro ano. Então, nós não podemos perder esta oportunidade. E o que o doutor Winston solicita é isso. Primeiro, se você vai escrever um artigo, se você não enviar para o Jornal Vascular Brasileiro, mas, pelo menos, você cite trabalhos que foram publicados no Jornal Vascular Brasileiro. E se você... Melhor ainda, se você publicar no Jornal Vascular Brasileiro. Aí nós temos ainda um reforço ainda maior. Lembrando que é um jornal totalmente eletrônico, não é, Winston? O formato, como é que é? Ele sai contínuo, não é isso? Sim, ele sai contínuo, em formato eletrônico, em português e inglês. O inglês impecável, o inglês muito bem feito. Então, eu peço a todos, por favor, colaborem com o Jornal Vascular Brasileiro, que vocês estão colaborando com a SBCV, mas não é só isso, com a medicina brasileira. Porque é através de publicações científicas que você analisa o nível da sua especialidade no mundo. Então, vamos colaborar, pessoal. Por favor, Winston, parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Você é uma pessoa sensacional. Obrigado. Um abraço, tchau. Tchau.